Oi gente, Maguila é um dos principais nomes do esporte brasileiro. Bom, praticante e lutador de boxe é um símbolo de masculinidade. E seu filho, Júnior Azurra, bom, ele se assumiu gay, preto e gordo na web e bombou essa semana. Ele disse que na pré-escola foi chamado de baleia. Na pré-escola tive um primeiro passo, eu estava no prézinho, começaram a me chamar de baleia. Minha mãe viu que eu estava triste em casa e eu contei. Ela só me falou, você é gordo e isso não é problema. A partir daí, eu só fui vencendo na vida. Bom, Júnior se tornou uma figura famosa, ele que é ligado a uma cultura, adora a cultura, uma coisa bem diferente do esporte do pai, que era o boxe. E aí, mais um pra lista, famoso que tem filho gay, o Júnior tá feliz, a família também. E você, o que é que acha? Curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau, tchau.